Olá, olá! Olá, seja bem-vindo a mais um programa em alto estilo. Hoje vamos mostrar a você os melhores momentos do aniversário surpresa Renata Kummer. Ela que neste mês de julho completou 16 anos de idade e esteve por um ano estudando nos Estados Unidos. Vamos conferir? Roda aí! Música Quero aproveitar a oportunidade dessa festa, aproveitar muito com você, matar a saudade que todo mundo está sentindo de você e tal. E fazer essa grande festa como um presente para ti de volta que tu veio dos Estados Unidos. E um feliz aniversário, claro. Tudo de boa para a vida dela. Música Eu queria falar que ela fez muita falta, não tendo falta a Vifória. Que a gente sentiu muita falta mesmo dela, das piadas dela, de tudo. Saí com ela e desejava a ela um feliz aniversário agora. Tudo de bom e que ela brilha muito perto da gente. Música Ao nosso lado agora o casal de amigos, o Luiz e a Ângela. A Ângela que já é amiga da Renata há 8 anos, é isso? Isso. Bom, Ren, eu queria te agradecer por tudo. Te dizer que eu estou muito feliz por tu estar aqui de volta com a gente. E que a gente ainda tem muito o que viver juntos, muito mais do que a gente já viveu. E agora a gente só tem a aproveitar. Com certeza. E você, que mensagem quer deixar ela, Luiz? Bom, todo mundo sabe a falta que a Renata fez para o pessoal todo, amigo, família, todo mundo sabe. A gente agradece por ela ter voltado bem, com saúde. A gente espera passar a vida fazendo festa junto com ela, porque ela é uma boa companhia e a gente gosta muito dela. Aproveitar e desejar um feliz aniversário, então? Com certeza. Feliz aniversário, tudo de bom. A gente não pôde passar junto como ano passado, fazendo festa. Mas pode ter certeza que o pessoal aqui do Sul, teus amigos e a tua família lembrou de ti, com certeza. Sim, Anjela. Parabéns, feliz aniversário. Com o rádio ligado, engolindo canções, os dedos congelados, lutando contra o frio. O destino esquecido, perdido a neblina. A gente quer agradecer muito ela pela falta que ela fez. Ela é uma pessoa muito importante para a gente. Eu queria agradecer a Renata, porque ela faz a gente feliz sempre nas nossas festas, que a gente sempre sai com o nosso grupo. Muito feliz aniversário, porque ela é uma pessoa muito importante e ela merece tudo de bom. Conheço ela desde pequenininha, então eu queria sempre agradecer por tudo que ela me fez e queria desejar um feliz aniversário para ela e que ela seja muito feliz aqui no Brasil de volta. Nós te amamos nosso grande, famoso, negão! Amado! O nosso lado aqui nessa festa maravilhosa, a avó da Renata, a dona Teonesta, Kumer. Tudo bem, dona Teonesta? Tudo bem, tudo bem. Então, esse momento, acredito que para a família seja de muita alegria, já que a saudade deve ter aparecido. Eu tinha muita saudade dela. Vim do Rio Grande para esperar ela nessa hora que ela chegou, porque eu viajei quarta de noite do Rio Grande, né? Para vir para esperar ela aqui, né? Foi o primeiro abraço, tinha bastante gente, mas eu que dei o primeiro abraço nela. Uma neta bem próxima, senhora. É, muito, 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 assim. Mas, é, muito querida, linda, né? E o avô dela também sempre achava ela muito linda, né? É um aniversário para ela, que esteja tudo de bom para ela e bastante estudo. Eu quero que ela estude bastante, que ela seja bem feliz nos estudos, tudo, ó. Renata, senti muita saudade de ti nesse um ano que tu ficou fora. Eu fui te visitar, mas nesse tempo que eu fiquei sem te ver, eu fiquei com muita saudade. Te amo, parabéns! Renata é uma pessoa muito querida, a família toda é muito querida. A gente participa muito das atividades com a família, eles lá em casa, nós na casa deles. A Renata agora passou por uma experiência muito interessante, ficou no exterior um ano nos Estados Unidos. E está voltando para o Brasil com muita saudade, a gente também está com saudade dela. E hoje a gente está aqui participando dessa grande festa para receber ela de volta entre a gente. Aproveitar a oportunidade, então, e desejar aí o feliz aniversário a ela? Naturalmente, naturalmente. Desejar feliz aniversário, muitas felicidades e que essa experiência que ela teve agora no exterior traga para ela muitos bons frutos. Eu quero desejar a Renata bastante saúde, muita felicidade, que ela tenha sucesso com todo esse aprendizado que ela teve nos Estados Unidos. E que ela seja sempre essa menina querida, simpática, estudiosa, sempre dedicada à família. E desejar para ela bastante felicidade. Eu vou para o baile procurar o meu negão. Ô negão, a gente está muito feliz que tu voltou! Ô negão, ô amor, sabe que eu te amo, né? E graças a Deus que voltou. Então tá, é só isso. Beijo, tchau! E é nós e juntas esse ano! Viva as vacas da vida! Viva! No próximo bloco você acompanha mais alguns momentos da festa de aniversário e volta ao Brasil de Renata Kumer. Voltamos daqui a pouquinho, não saia daí! E aí